Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau aplicando uma técnica de fatoração. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A técnica que eu vou utilizar consiste na fatoração da expressão que a gente tem do lado esquerdo da igualdade. É essa expressão aqui. Então, veja só como é que eu vou raciocinar. Eu vou começar procurando dois números cujo produto seja 42. Na verdade, eu vou procurar pares de números cujo produto seja 42. Por exemplo, eu posso pensar em 1 e 42. Eu posso pensar em 2 e 21. Eu posso pensar em 3 e 14. Eu posso pensar em 4 não, 5 não. Eu posso pensar em 6 e 7. Beleza? Agora eu vou procurar pares de números cujo produto seja 15. Eu posso pensar em 1 e 15. Eu posso pensar em 2 não. Vamos pensar em 3 e 5. Beleza! Pronto! Aqui estão pares de números cujo produto é 42. E aqui pares de números cujo produto é 15. Agora, veja só como é que eu vou raciocinar. A soma dos produtos cruzados vai ter que ser menos 53. Então, a gente já pensa no seguinte. Bom, eu quero os números aí com sinais negativos para poder aparecer uma soma menos 53. Na verdade, então, para que o produto dê 42, eu posso ter menos 1 e menos 42, menos 2 e menos 21, menos 3 e menos 14, menos 6 e menos 7. Porque quando a gente multiplica dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, posso ter essa configuração. Mas veja só o que mais eu vou fazer. A soma dos produtos cruzados tem que ser menos 53. Então, agora eu vou pensar um pouco. Eu escolho uma coluna daqui, uma coluna daqui, e a soma dos produtos cruzados tem que ser menos 53. Aqui, se eu multiplicar com esse, o produto cruzado aqui dá menos 63. E se eu pegar esse com esse aqui, olha, dá menos 10. Se fosse mais 10, aí daria menos 53, a soma dos produtos cruzados. Então, aqui ainda não deu, né? Lembrando que aqui eu também posso ter 5 e 3 assim, né? Posso inverter. Isso pode ajudar. Pronto, eu acho que já encontrei. Veja só. Eu vou pegar essa coluna com essa coluna aqui. A soma dos produtos cruzados, qual que vai ser? Daqui, se eu pego o menos 6 com o 3, veja só o que acontece. Menos 6 vezes 3 é menos 18. E aqui, pegando o 5 com menos 7, o que acontece? 5 vezes menos 7 é menos 35. E juntando menos 35 com menos 18, o que a gente encontra? A soma deles dá justamente menos 53, que é o que a gente tem bem aqui. Então, já encontramos. A gente pode trabalhar com essa coluna e com essa. Aí, como é que vai ficar a fatoração? Você vai ver. É muito fácil. Como eu tenho menos 6 e 5 aqui, eu escrevo menos 6x mais 5. Como eu tenho aqui menos 7 e 3, eu escrevo menos 7x mais 3. E pronto. Essa é a forma fatorada dessa expressão que a gente tem do lado esquerdo, bem aqui. Vamos conferir. Menos 6x vezes menos 7x, 42x². Menos 6x vezes 3, menos 18x. 5 vezes menos 7x, menos 35x. Aí, menos 18x daqui. Com menos 35x daqui, dá menos 53x, que é o que eu tenho aqui no meio. E 5 vezes 3 é igual a 15. Beleza! Então, pronto. Agora que a gente tem essa forma fatorada, aí fica muito fácil. Porque a gente pode afirmar que, já que esse produto é zero, então temos duas possibilidades. Menos 6x mais 5 é igual a zero. Nesse caso aqui, multiplicando por menos 1 os dois lados da equação, ficamos com 6x menos 5 igual ainda a zero. Adicionando 5 aos dois lados da equação, ficamos com 6x igual a 5. Dividindo por 6 os dois lados da equação, ficamos com x igual a 5 sextos. Agora, essa aqui. Multiplicando por menos 1 os dois lados da equação, ficamos com 7x menos 3 igual a zero. Adicionando 3 unidades aos dois lados da equação, ficamos com 7x igual a 3. Dividindo por 7 os dois lados da equação, ficamos com x igual a 3 sétimos. Então, o conjunto solução é formado pelos números 3 sétimos e 5 sextos. Assim como o que a gente encontrou no vídeo de ontem. Então, a gente pode resolver uma equação como essa aqui, fatorando a expressão que a gente tem. Do lado esquerdo da igualdade, você pode utilizar a técnica que eu expliquei. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!